E aí, rapazinha, o joelho, morra! Isso! Essa bicha é doida A mulher, na, na, na E já foi E aí, rapaz! Pra cá, pra cá, pra cá Alguém do Brasileiro Que me passa Caras Velho na cor E ela diz, vai, vai Amada E aí, rapazinha, o joelho, morra! Fazendo? Mareze! Aí! Seu pede só, tá assim Quem tem, bem, bem Amada Pega, bate, bate Pega, bate, bate Pega, bate Pega, bate Gente, é o melhor casal pra mim até hoje Pega, bate, bate Pega, bate Bona, chum Pega, bate Pega, bate E aí, rapaz! E aí, rapaz! Tu não pode olhar pra essa cor, vai feliz, vai! E aí, rapaz! Aí, meu joelho, rapaz! Aí, meu joelho, rapaz! E aí, meu joelho, rapaz! Vamos ativando o pai São Francisco tá com nós! Fora de voa, eu vou descressar! Isso! Ei! 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 O meu caso não passa o negócio, né? Isso! Não, não, não! 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 Isso! Vou dar nesse joelho que é um bicho para tudo que tem do homem é um joelho, rapaz! Isso! Um! 3 episode 12 do Rocket! Um! 2 parceiro! 4 parceiro! E a minha vida Te liga a missão Eu não sei Essa vai ter essa mulher aqui Eu sou franquia E ela ainda tão gelatinha Essa aqui é pra você, ó Vamos casar maravilhoso Gostei de vocês, vocês vão ver o CD Quando nós gravar de novo Assim, ó Quero ser um bom negócio Eu não sei, ó E aí Se subir pela vida afora Vamos seguir Mãe de novo Eu não sei Quero ser uma companhia Ah, 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 ah Não me engano é isso aqui só É certo É certo um dia A vida você cai Eu não sei 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 É certo um dia Eu não sei Vamos nessa divina É certo um dia Eu já estou Eu não sei A CIDADE NO BRASILEIRO Antes que eu vim A renação Com sua companhia É a mesma direção A sempre que um século que iria Pra você marir Alguma estação Dois em vida Eu sou mesmo Todo lugar Aguante de despedida Eu sei o que é tu A gente vai Ei, ei, ei Eu quero ouvir Pela vida Dele as flores Vem vida Vem vida Hoje é lindo o Vai, vai, vai Eu quero ouvir Pela vida Dele as flores Vem vida Vem vida Vem vida Tá doido, velho Já viu um sonho igual esse? É difícil encontrar, né? Uberlândia É, Zé Pérez E dá o esquema aqui Conta pra fazer Pra passar a história aqui O ano passado Eu tava lá no meu bar E o esquema 10 tava lá Já, já, já Aí eu mandei um recado Pra tradução de Vem lá pro Bádio Que o Adilson da Banda Por favor, tá aqui Eu pensei que o Caio Passou uma semana Pra falar comigo Recado chegou O ano bateu Eu, parceiro Cantei Toquei demais Sua música Até hoje Ainda faço isso Obrigado, meu rei A gente foi falar De coisas boas De problemas De sucesso De coisas ruins também Que acontecem A vida do artista Viajando A esse A esse murão Lembrando que Essa festa bonita Bádio Tem a organização Da Seneb Tá? Secretaria Municipal De Educação e Cultura Tem a realização Da Prefeitura Municipal Tá? Parabéns Obrigado a todos Que vieram A postar No corredor junino 2017 Na nossa cidade Bádio Fez a diferença É com você Meu irmão Vou te contar uma história Aqui Quando deu sucesso Que me foi estourar Aqui Eu tava intocado No barzinho Onde você Todo macho Tão um barzinho Pra bater papo Com os amigos Aí tava Fala pro papai Tão vendo lá Ele disse Tá na mesa Irmão Tu gravou isso aí Com a mesa Carinho Carinho Não, cara É um Estilo a 10 Caxeiro Tá estourado aí Eu disse Caramba Isso aí vai virar Sucesso nacional